Se liga nessa pistola d'água que viralizou na internet, gente. Parece ser muito eficiente, muito forte mesmo. Parece que vai quebrar o vidro do carro, né? Realmente isso aqui viralizou na internet. Tem muita gente falando sobre ela. Não precisa de bomba, é só você conectar na mangueira d'água que já funciona, tá gente? Será que realmente pressa? Será que tem muita pressão mesmo? Olha só o pneu do carro, parece que vai arrancar a borracha, não é mesmo? Beleza, pessoal. Então depois de você conectar o engate rápido aqui, ó. Tá? Você põe nessa mangueira, beleza? Vamos testar, vê se faz igual na internet, né? Vê? Isso aqui é o regulador, ó. Segura a pressão dele, ó. Ah, isso aqui substitui no dedão que você põe, né gente? Regulador, põe pra horta, né? E aqui não fica mais potência dele, tá? O pessoal mostra no vídeo, eles pegam e... E... Move um balde só com os guichos. Vamos ver se vai dar certo? Vamos lá. E lá, ó, gente. Soltou aqui. Mas move um balde só com o bicho. Não move não, hein? Tem uma pressãozinha boa até ter, só que não move não. Vou abrir mais. Isso é isso? Faz o que tá no último aqui, ó. Tá? Não move não, tá? Vamos ver aqui. Então vai servir pra empassar o sábio, né? Coisas mais leves. Coisas mais leves é pra você... Usar enrola. Tá? Mas, realmente, não é nada a ver com o que vocês colocam, não. No vídeo lá, lavando o carro, tirando sujeira, tá? Não tem nada a ver. Realmente, dá pra tirar um galho o preço, né? 15 reais. Então, não joga de ele fora. Dá pra aproveitar com alguma coisa. Então, não dá pra aproveitar pra lavar calçada, tudo bem. E muito óleo aqui que eles mostram lá no vídeo, né? Que dá pra lavar carro, tirar barro, essas coisas aí. Não dá não, tá, gente? Não dá pra aproveitar com alguma coisa. Não dá pra aproveitar com alguma coisa.